Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui na casa do Celso do João Rosa, que é a mulher dele, a esposa dele é prima da minha mãe, então ele é nosso compadre. Hoje, gente, vocês vão conhecer um pouquinho da vida dele, um pouquinho das histórias antigas. Então fiquem até o finalzinho do vídeo para vocês verem como que vai estar interessante esse vídeo. Oi Celso! Oi, tudo bem? Gente, aqui tem minha mãe, a comadre, fala oi! Oi, pai! Oi, pessoal! Gente, olha que mesa farta que eles fizeram para a gente. Bolo, pudim, doce, rapadura, biscoito de queijo, suco de tamarino, café, bolo de chocolate, queijo. Tudo feito aqui na roça, hein gente? Celso, como que o senhor gosta muito de contar a história antiga? Conta um pouquinho a história desse jipe para a gente. O jipe, na época, não existia carro nenhum, aqui era só jipe. Então meu pai possuía vários jipos, o último foi esse. E a condição que tinha na época era mesmo o jipe. Ele chegou a ir em Goiás por vários anos seguidos, acho que uns cinco anos, no jipe. Ia sete pessoas, três na frente, quatro atrás. Aqueles que iam atrás, era uma condição muito ruim, que tinha que sentar na lata e ir de banda, como se diz. Nessa época também não existia asfalto, era só linha de terra, famosa pustela de barco. Era difícil, mas ia até mais de mil quilômetros, até nos parentes deles, nos irmãos deles. E o jipe, ainda tem, ainda o meu pai comprou esse, o último. Ele deve ter em torno, ou não, deve estar em torno aos 40 anos ou mais. E isso é uma relíquia que ficou, para ficar a história do jipe. Quanto custa um desse, mais ou menos? Ah, assim, custar eu não sei não. Vender caro, vende. Um jipe desse hoje é 20, 30 mil, no mínimo. Hoje não tem um jipe original, assim, quanto esse, é muito difícil. Isso é verdade, é muito verdade. Agora, eu fiquei sabendo que o seu pai e seu irmão já acharam uma pedra de diamante. Quanto custa um pouquinho para a gente? Vocês acharam uma pedra de diamante no Corpo de São Bento? Uma pedra muito grande, de 164 quilates. Na época, era a mesma coisa de acertar na Mega Sena, sozinho. Era um dinheiro muito alto, um valor muito alto. Só que esse dinheiro, eles não souberam empregar, e acabou quase em nada. E só o dinheiro do meu pai, o juro dava duas D20 por mês, todo mês. E ele não quis comprar os carros, né? Ficou segurando o dinheiro nisso. O dinheiro perdeu o valor. Ficou quase pouco, muito pouquinho, quase nada. Esteve rico e ficou pobre com o diamante, como se diz. É verdade. Aqui nós foi criados, ali na casa do meu pai, nós éramos 13 irmãos. E mais o meu pai e minha mãe, e um tio e uma irmã de criação. Então, eram 17 pessoas ali. E ali, levantava todo dia, de madrugada, das três, de duas às três da manhã do março. E o leite tinha que estar na banca seis horas. Não tinha energia nessa época. Não tinha barracão. Era, quando o outro barracão, era as costas da gente mesmo, né? Moiano, e com luz de lamparina lá no paiol, pra despejar o leite, né? Foi uma vida muito difícil, mas era muito... Foi muito, assim, gratificante também, que era uma família unida. E trabalhava muito, mas também tinha as horas de lazer, a noite ia contar a história, eu comia pipoca, né? E era muito bom. Hoje eles não têm isso mais, né? Não, infelizmente, não têm isso mais. Gente, é tipo, vocês faziam biscoito, é com... Era na... como que fala mesmo? É no... No forno. É no forno. No forno, a brasa. Aquilo ali tinha que pôr o fogo lá, a hora que dava as brasas, ia no passo, pegava o ramo de alecrim, pra fazer a vassoura, puxava aquilo com a inchada e depois barria com a vassoura, aquele brasil, pra pôr os biscoitos. E eram os biscoitos de primeira qualidade. Os pão de queijo, muito bom, cresciam. Parece que o sabor era outro, não sei se a criança, naquela época, a gente, o apetite era bom, né? Tudo era gostoso. É verdade. Eu não era dessa época, mas deve que era muito bom. Aquilo ali era tipo de uma pensão. Toda hora, aquelas panelonas de comer lá em cima da fornaia, né? Qual era a sua comida favorita? Ah, naquela época era a comida mais caseira mesmo. Era arroz, feijão, carne, mandioca, batata, couve, tudo comida aqui mesmo. Não tinha nada de agrotóxico, né? Hoje, infelizmente, a gente só come essas verduras com agrotóxico. E vocês fazem doce aqui? Agora faz só mesmo as despesas. E também tem uma coisa, Camilo, muitos não acreditam. Às vezes o melado estava quente e na hora da puxa eu moiava a minha mão ali na cuia, na água, e pegava o melado com a mão e fazia puxa, né? Aquilo, vivia, era, comia a manteiga do porco, não existia sódio de hoje, né? Girassol. É, então, aquilo ali, sabe, você vê, jogava, era aquelas balaiadas de mim lá para os porcos, engordava aqui. Comia a sobra bendita. Na época o porco tinha valor também, né? Ai, meu Deus. Então, a vida de antigo, sim, foi mais sufrida, mas eu acho que era mais gratificante, que era mais união com... Era mais união de nós também. Sim. E você vê, o meu pai tinha umas terrinhas aí, deixou aí para nós, só nas terras. Eu tinha 24 pessoas, a família morava aqui. Então, você vê, já era uma família grande. Além de nós, que mais essas 24 famílias... É verdade, era muito grande. É, hoje não tem mais ninguém nas roças, ficou só os... Os produtos, os pequenos produtores, os produtores em geral, né? Porque não tem como viver mais na roça do jeito que vivia antigamente. Isso, tem muita gente que ainda tem o carro de boi. Tem muita gente que, como que chama aquilo para girar com o boi lá? É o arado. É, o arado. É. Ainda tem ali tudo, ainda, o arado, tem o carro de boi. Tem a capinadeira aqui, ali na casa das minhas irmãs. Aí, Camilo, se eu estiver de acordo, não temos com o próximo vídeo, então. Sim, professor. Será o próximo vídeo que você soltar no canal. O carro de boi, que eu dei todos, um mínimo 80 anos que foi feito. Era do meu pai, quando solteiro, eu mandou fazer. E aí, esse carro, até a minha mãe, a doou ele para mim. Chamou o meu cunhado, foi um testemunho que estava a doar no carro. Porque os outros, meus irmãos, não gostavam disso. E eu ainda trago isso muito na memória. Não tem os boi, mas tem o carro, tem as cangas, tem tudo arrumadinho. Mas, eu gosto muito. E o carro, você vê, tipo carro, 40 balais, carro perfeito. Mais de 80 anos que foi feito. Sim, é verdade. É muito bom, né? É bom. Eu nunca andei de carro de boi. Eu não sei como que é. Eu tenho medo. Não, o carro de boi, assim, se ele for chapeado, hoje, nesse carro cai, ele treme um pouco. Quando é ferrado, que os pregos já batem no chão, já mortece um pouco. Já não tem aquela conquista, truquidação, que tem o carro chapeado. Sim. Mas é muito bom. A gente criou naquele ritmo, tem saudade aqui, mas agora toca a saudade. Viver na tecnologia, né? É verdade, né? Porque se não for viver na tecnologia, a gente não dá conta de fazer nada hoje. Então daqui a pouco, a gente pode levar para as suas irmãs? Pode. Então tá bom, gente. Vai lá, deu carro. Isso. Trema para o próximo vídeo. E também a gente vai mostrar o arado para vocês. O ingênio também tem lá, tem tudo. Qual que é o ingênio? Qual que é o ingênio? O ingênio é fazer rapadura no mercado. A boi que a gente gravou lá do... O do Zaza, ela é elétrica, Camilo. O que o Celso está falando, ele é movido a boi. Pode ser com dois cavalos. Aí eles andam em volta, vai andando em volta. E o operador vai colocando a cana e vai dando a garapa, entendeu? É o que eu falo. Como se fala, é garapa ou caldo de cana, né? Mas antigamente era garapa. Hoje, com as coisas modernas, já é caldo de cana, né? É isso mesmo. Celso, primeiramente, muito obrigada por você estar recebendo a gente na sua casa. Igual você recebe todas as vezes que a gente vem para cá. Com muito carisma, né? Com muita humildade. Muito obrigada mesmo. E assim, a gente agora, como que eu prometi para vocês, eu vou mostrar o lampião, tá bom? E aí quando for esfriar, mais um pouquinho, a gente vai lá nas mãos do Celso para mostrar para vocês os pneus do carro de boi e essas coisas assim, tá bom? Mas hoje, Camilo, eu que te agradeço e eu admiro muito a sua pessoa, da sua idade, ter uma inteligência dessa. Hoje, isso é coisa rara, coisa histórica para a gente ter uma criança dessa com um otimismo pesco, né? Muito obrigada. A gente fica muito satisfeito e sempre que vocês vêm, passem aqui. Quando não vêm, vocês vêm, não passem aqui, a gente fica assim, por que não passaram aqui, né? Gente, pauta, porque nós somos famílias, somos irmãs da cultura. Obrigado, viu? Obrigada a você. Vamos lá mostrar o lampião, gente. Gente, olha que lindo. Olha que lindo o lampião, gente. Ele é da Toeira, Camilo, para funcionar na energia, mas relembrando os tempos antigos. Isso. O Júlio é eletricista, lá em Berlândia. É um eletricista muito bom, ó, Ferreira Soares, que é o nome da empresa dele. Para quem for de Berlândia aí, ó, né? Isso. Você é um profissional de mão cheia para estar trabalhando com eles aí. Isso, verdade, gente. Pode ir lá que vocês não vão se arrepender. Esse lampião, quando chegou nas comunidades, quem tinha um lampião nesse era um sucesso, que era a luz de lamparinha. Ah, entendi. Então, esse lampião era a luz elétrica naquela época, né? Ah. Mas então foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa entrevista, conversa com o Celso. Um super beijo e tchau, tchau.